Boa noite, meus amigos da rádio, boa noite, meus amigos da internet, boa noite, meus amigos que estão aqui nessa noite de quarta-feira. O senhor Tuniquinho, o Silvio Casarim, o Elias do Pessoal, meu amigo, que sempre manda, tem uns contatos no WhatsApp lá e sempre, quando para nos corretores, não desfaz de nós, conversa com nós lá sempre. Quero mandar um grande abraço para a Ariane, que faz aniversário sábado, que vai estar lá na casa dela, minha amiga, e quero falar que eu recebi um WhatsApp meu, de um cara que veio do culto lá do Estado, domingo, está tudo apagado, o Silvio do Estado inteirinho, Avenida Fabrício, os irmãos vindo das igrejas de Itanabi e outros vindo das igrejas do Silvio do Estado, que tem muitas igrejas lá, evangélica, e eu falei para ele, eu vou cobrar lá na Câmara para ele tomar um jeito, porque tem casal de idoso caminhando na beira da estrada. Já pensou se um carro cata o casal de idoso, Silvio Casarim? Está tudo apagado lá no Silvio do Estado. Aí você fala para um, joga a bola para outro, fala para outro, joga a bola para outro. É a mesma coisa que o campo da Coab 1. Hoje eu fui lá, eu, secretário do esporte, o senhor Davi Góes, e uma moça que mexe com o negócio de obra, Canela, não é uma notícia boa para o senhor, falou que até semana que vem o campo da Coab 1 está concluído. Eu só acredito vendo, Fabrício, eu sou igual o senhor Tomé, acredito vendo. Se o senhor não vê com meus próprios olhos, eu não acredito, mas vamos tocar o barco, devinha, que sempre nós é cobrado, o Márcio Bola, o Padilha lá que está escutando nós lá, vendo nós pelo Facebook, sempre você sabe que ele cobra nós e fala que vereador, nós só briga aqui nessa casa de lei. Nós não brigamos, nós vem para dar a solução do problema, seu Tunico. Eu fui domingo no Catu lá, estava no campo de bote lá, que o Claudio Coleta fez, um cara chegou lá, bateu no peito, o senhor, ah, o Zamonaro está pintando o velório. Não, eu falei para ele, você está por fora, isso foi indicação do vereador do Gilbertinho, que fez a indicação. Se eles querem sair em foto, Gilbertinho, em Facebook, deixem sair. Quem manda é o dia da urna, que o povo vê quem é quem, você entendeu? Lá no Catu lá o povo sabe quem é quem, já está sabendo, na cidade. É que a gente vem aqui falar as coisas, que é solução. Eles acham que nós estamos criticando muitas horas, Toniquinho, mas não é, nós queremos solução. Nós pedimos para passar a máquina no lugar, não passa. Pede para passar as coisas no outro lugar, não passa. Aí, culpa é do vereador? O vereador não tem culpa, o vereador é apenas fiscal do povo. Aqui tem uma coisa, não sei, para uns faz, para os outros não faz. E eu acho que é uma coisa engraçada que, se eu quiser sair em foto, Toniquinho, Silvio Casarim, me convidou o senhor prefeito para ir lá hoje, assinar a canela, as escrituras lá do Cido Estado, mas eu tinha um compromisso aqui nessa Casa de Lei. Eu não posso faltar daqui, porque eu sou uma pessoa que dependo daqui e dependo do povo para falar que eles cobram em mim no dia a dia na rua. Eu fui quinta-feira lá no Cido Estado, Canela, de tarde. Lá não tem um pare, na Rua 12, lá no número 140, pediram até uma indicação minha, vai hoje, para fazer uma lombada, Canela. Você vê o cara batendo o poste lá, você vê o jeito que ficou o carro do cidadão? Porque já não tem luz, não tem pare, não tem lombada. Não vem de agora não, gente, vem de muito tempo atrás isso daí. Tem que ter, agora mudou o secretário do trânsito, tomara Deus, que ele olha para aquele bairro, olha para o bom Jesus, o André, que é o secretário do trânsito agora, Fabrício. E olha para o São Judas, para a Nova Tanabi, para o Covizio, para todos os bairros, nós lutamos para a Coab 3, que está perigoso. Igual a dona Rosa falou ali no Proença, tem que fazer um semáforo logo, porque ali está perigoso, acontecer um acidente ali. Depois eles falam, ah, os vereadores só vão na tribuna para criticar, não é, Fabrício? Nós vêm aqui para dar ideia para eles, dar solução. Mas parece que eles pegam o bicho até da gente. Muito obrigado. 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 Obrigado.